Eu esqueci de trabalhar a possibilidade que vai que tem uma tragédia que aconteceu na região, logo um ano depois, vai que acontece uma tragédia. O que a gente vai fazer acontecer uma tragédia? Não pensei nisso. Pode acontecer. Mas não pensei. É uma coisa imprevisível. Ninguém conseguiu prever isso daí. Como é que você vai imaginar que vai acontecer uma tragédia daquelas proporções que vai abalar de forma drástica o turismo na região? Foi o que aconteceu. E é o meu? Acontece. A gente também não tem bola de cristal, não é verdade? Mas a gente pensou outras ameaças que podem acontecer para a gente tentar minimizar os riscos do negócio. E tentar pensar as alternativas. Então, é isso, pessoal. A gente não tem bola de cristal, mas a gente tem que imaginar o que pode acontecer nesse meu negócio, o que pode vir a acontecer no mercado, de modo que eu tenho que pensar alternativas. Quais são os valores que o novo produto ou serviço agrega para os clientes? Que é o que a gente chama de valor agregado. Então, tem que imaginar isso. Isso que eu estou pensando, criando, esse meu negócio aqui, vai fazer sentido para as pessoas? Vai agregar valor ou vai ser mais um? Se eu for mais um apenas, não faz muito sentido. Será que o momento certo é realmente este? Lembra que eu falei da oportunidade, tem prazo de validade? Qual é o investimento necessário? A empresa tem capacidade para isso? Eu tenho que me fazer essas perguntas. Existe vontade pessoal de entrar nesse mercado? Lembra que eu falei? Não basta você pensar assim, ah, diz que está dando dinheiro. Você tem vontade pessoal para entrar nesse negócio? Porque vai te exigir, meu caro. Se você não tiver vontade, esquece. Porque você não vai fazer aquilo com gosto. Bom, antes de fazer o plano de negócio, eu tenho que fazer essas perguntas. O plano de negócio, que é uma ferramenta que surgiu lá do inglês, do business plan, ele vai responder todas e mais algumas perguntas. Todas essas aí e mais algumas. Eu dizia, nosso amigo que estava conversando comigo no intervalo, ah, professor, como é que eu faço, não sei o que, tá, tá, tá. Eu falei, o plano de negócio vai te responder. Ah, não sei o que, eu falei, o plano de negócio vai te responder. Ele deve ter pensado, como é que chato, cara. Ele deve ter pensado, né? Como é que chato, só fala, eu falei, não, mas o plano de negócio vai te responder. Ah, mas, não, isso aqui, eu falei, o plano de negócio vai te responder. Porque responde tudo mesmo. O plano de negócio, ele é uma estruturação da sua ideia. E vai responder todas as perguntas, tá. Ele é, pessoal, eu digo para vocês, é uma verdadeira bússola norteadora. Ele dá norte para a empresa. Ele vai ser um guia, vai fazer com que, é uma ferramenta, tá, é um documento, um plano de negócio, um documento que pode ter de 20 a 200 páginas, dependendo do teu grau de complexidade, de aprofundamento, né? Você pode fazer um plano de negócio com 20 páginas índices, estudando questões básicas. Como eu falei para vocês lá no iniciozinho da minha fala, é o seguinte, não quero esgotar o assunto aqui, não tem essa pretensão, tá? Isso aqui é um assunto grande, plano de negócio. Eu vou pincelar, vou passar as lives correndo, vou falar correndo, porque é um assunto grande. Vou mostrar para vocês algumas coisas que podem ser trabalhadas no plano de negócio. Podem e devem ser trabalhadas. E vocês lá de posse do roteirinho, que isso vai ficar com vocês, vocês podem depois desenvolver. Luciano, eu não tenho esse grau de aprofundamento, minha formação é outra, isso aqui talvez seja mais para um cara que é administrador. Bom, digo para vocês o seguinte, ainda que vocês não queiram se aprofundar tanto, o mínimo que vocês fizerem, seguindo esse roteiro aqui pelo entendimento de vocês, já vai ser alguma coisa melhor do que nada. Esse é um ponto. Outro ponto, vocês podem tentar pesquisar e ver, pô, o que isso quer dizer? O que é uma matriz BCG? Vocês sabem o que é uma matriz BCG? O que é uma matriz SWOT? O que é uma análise porta? Bota lá no Google, depois que inventaram o Google, é uma maravilha. Você bota lá, tá de estudo, fantástico. Pesquisa lá. Se for o caso, procure um SEBRAE, contrate uma consultoria especializada, ok? Olha o tio Luciano aqui para... Então assim, faz isso daí porque às vezes você não é um especialista naquilo, nem quer ser. Você não quer se focar naquele meio, você quer se focar no negócio de vocês lá, no negócio fim, que é o que a gente chama de core business, né? É o negócio principal. O que é plano de negócio? Aí tá lá, né? Plano de negócio, o business plan é uma ferramenta para descrever com profundidade a realidade da empresa e seus negócios. Então é aqui que você vai discutir tudo daquilo que vocês querem implementar. O plano de negócio é legal porque ele vai dizer para vocês aonde vocês têm que ir, como ir. Ele vai responder as perguntas básicas. Como eu vou fazer determinada coisa? Como é que eu vou colocar em prática aquilo? Como? Por quê? Sabe aquelas cinco perguntas? Aquele 5W2H que eu falei para vocês? O plano de negócio vai responder aquilo ali com mais profundidade. Por que eu vou fazer? Qual o sentido de eu fazer aquilo ali? Aquilo é importante para as pessoas? O que é importante para as pessoas? Tá? Então a primeira parte do plano de negócio é o resumo executivo. Do documento lá. Nesse resumo executivo é onde vocês vão mostrar o que tem naquele trabalho todo ali que vocês fizeram. É o resumão mesmo. Ali que vocês vão, de repente, convencer um investidor. É ali que vocês vão convencer um sócio. Vamos supor que vocês queiram montar um negócio ou vocês estão buscando alguém para injetar a grana. Façam um plano de negócio para você dar sustentação, fundamentação. Olha o que vocês querem. Aí você vai mostrar a pessoa e fala assim Pô, realmente o cara não é um lunático não. O cara tem aqui tudo estruturado. Mostra para o sócio. Você quer convencer um banco para você pegar um empréstimo? Um plano de negócio. O próprio Kleber estava dizendo para mim lá da FAPESP, né? PIP, né? Você falou, né? Que tem uma linha aí, né? PIP que você tem que fazer um plano de negócio. Para você conseguir a grana da FAPESP, você tem que apresentar um plano de negócio. É muito comum os bancos... Hoje em dia, assim, se forem valores pequenos, o banco ele libera mais fácil. Ele faz só uma análise de crédito sua, né? Agora, se for um valor maior, agora o banco ele não vai liberar se você não tiver um plano de negócio. Ainda que seja uma coisa simples. Um plano de negócio assimplificado. Então, assim, ele permite isso. Entender o negócio, ajudar a gerenciar, monitorar o dia a dia, conseguir financiamento, identificar oportunidade, comunicação com funcionários e parceiros. Às vezes você quer mostrar para o teu funcionário o que é o seu negócio. Vocês acham que o funcionário da Cacau Show, ele entende o que é o propósito da Cacau Show? O que a Cacau Show vende, pessoal? O que vocês acham que ela vende? O que a Cacau Show vende? Presente. Muito bem, presente. Vocês entenderam? Chocolate é o meio através do qual, é o veículo através do qual, ela vende o negócio principal, que é o presente. Vocês entenderam como é a coisa diferente? Tem um negócio que a gente fala em marketing, que é a miopia de marketing. O cara achava lá que ele vendia chicote. Pá! Não é chicote daquele chicotinho do sex shop, não. Famos de chicote mesmo do cavalo e tal. O cara achava que ele vendia chicote. Na verdade, ele não vendia chicote. Ele vendia, sabe o quê? Uma ferramenta de propulsão. Não é? Então, assim, isso é a ideia miopia. A ideia miopia que tem um profissional que ele fala isso, ele fala da miopia. Ah, me fugiu o nome agora do profissional, mas isso também não vai importar tanto aqui pra gente. Ele falava isso, ele fala da miopia de marketing. Que você vai ter um olhar miopia se você focar no meio, através do qual você vai, você vende o seu negócio. Boticário, como é que o Boticário fala? Boticário, o quê? Perfumes, cosméticos. Eles falam que eles vendem amor em frascos. É uma coisa meio, né, até meio afrescalhada essa ideia de negócio. Mas, assim, quando você internaliza aquilo ali, sua equipe entende exatamente o que é o seu negócio. Eu, por exemplo, eu tinha uma funcionária, eu tive uma funcionária, que ela achava que eu vendia roupa. Eu falava, minha filha, isso aqui não é roupa, a gente não vende roupa, minha filha. Ela falava assim, ô patrãozinho, alô, você tá louco? Isso aqui é roupa, a gente vende roupa. Eu falei, não, minha filha, a gente vende beleza, bem-estar, satisfação, sensualidade, valorização do ego, da autoestima. Entendeu? Ela, aaaah, captei sua mensagem. Então, significa que eu tenho que me preocupar na hora de vender uma roupa, eu tenho que me preocupar se a cliente vai sair daqui satisfeita, assim, do ponto de, nossa, eu tô produzida? Eu falei, exatamente isso. E aí você não vai vender sua roupa, você vai vender roupa, acessório e algo mais. Aí você vende mais, vai ficar vendendo mais, porque sua preocupação não é com a roupa em si, é com o resultado final. Vocês entenderam? Não é com a roupa, é com o resultado final. Quem acha que Cacau Show é concorrente da Copenhague porque ambas fazem chocolate, é enganado. Inclusive, elas trabalham com públicos-alvos completamente diferentes. O concorrente da Cacau Show é o Boticário, porque ambas trabalham com presentes. O grande concorrente da Cacau Show é o Boticário. Vocês sabiam disso? Você acha que o concorrente da Boticário é o quê? Natura, né? Engano seu. Engano seu. O concorrente não é aquele que faz a mesma coisa que você, ou parecido. O concorrente é aquele que disputa o mesmo público-alvo que você, com a mesma finalidade. A pessoa, o foco da... É claro que tem pessoas que compram o Boticário pelo produto em si. Claro, óbvio. Tem gente que compra o chocolate da Cacau Show porque gosta do chocolate especificamente. Mas o público-alvo deles, a ideia de negócio não é essa. Tá? O que é a sua empresa? Qual é o seu negócio? Onde está localizado? Tudo isso você vai colocar no plano de negócio. Qual é a dinâmica do mercado? Como é que o mercado se comporta? Aqui de São Carlos, por exemplo. Por que você precisa do dinheiro requisitado, se for o caso? Então isso você vai colocar tudo no resumo executivo. Aí a pessoa vai ver um resumão ali, de uma página ou duas, elas vão entender todo o escopo do seu plano de negócio, naquele resumo. Tá? Quando o seu negócio foi criado e por aí vai. Como se der o retorno sobre o investimento. Então você coloca assim, um resumão e lá dentro você aprofunda, lá dentro da ferramenta do plano de negócio. Você quer um cliente? Você quer um investidor? Isso você tem que dizer no teu plano de negócio. Qual é a ideia do plano de negócio? Estou buscando clientes? Esse plano de negócio serve para buscar um investidor? É para convencer? Lembra do poder de persuasão? Lembra o que eu falei? Lembra? É muito comum, principalmente no... Eu que tenho essa outra linha de... Eu também sou advogado. Eu trabalho mais na área de consultoria jurídica, né? O advogado, a todo momento, ele tem que usar o poder de persuasão dele. Para convencer o juiz das coisas que ele está defendendo. Então ele converte aquilo ali, que é em fundamentação jurídica. Tem que ter uma boa redação em fundamentação jurídica. Às vezes as pessoas acham que... Não, é o que está na lei, Luciano. É o que está na lei. Mas às vezes você consegue mostrar alguma coisa sobre um outro aspecto. Porque a lei permite interpretação. O direito é assim. O direito não é uma ciência exata. 1 mais 1 igual a 2. Não é assim. Você tem assim sobre uma mesma coisa, você pode ter várias interpretações. O plano de negócio é a mesma coisa. Você tem que ter uma boa argumentação para você convencer. Você tem que colocar o poder de persuasão ali para funcionar. Para a pessoa falar assim... Poxa, vale a pena eu investir nesse negócio. Tá bom, aí Clé, vou entrar de sócio no negócio. Você precisa de quê? 200 mil? Vou entrar porque eu acredito, não sei. Estou vendo que a coisa está bem estruturada. É uma boa ideia. Diferente de você buscar um dinheirão desse com um investidor ou com um banco e o cara vai confiar nos seus lindos olhos. Não dá, né? Não que os seus olhos sejam lindos. Não, não é assim. É só o exemplo aqui, tá? Você está contratando uma pessoa-chave para o seu negócio? Um plano de negócio pode ser importante para você mostrar para essa pessoa. Exemplo, eu quero trazer um gerentão lá para o meu negócio. Esse cara vai ser o cara que vai conduzir o meu negócio. Mostra o plano de negócio para ele, para ele entender o que é a empresa, o que passa na sua cabeça. Aí vamos lá, aí estamos entrando no plano de negócio. Segunda parte, depois do resumo executivo que eu coloquei aquele resumo de uma ou duas páginas, eu vou apresentar a empresa, dados cadastrais, histórico. A empresa surgiu, não sei o que, a ideia surgiu, os sócios tinham primeiro uma, faziam não sei o que, depois eles juntos pensaram numa ideia. Então você vai colocar um históricozinho. Principais produtos e serviços com que você vai trabalhar, principais clientes que vocês estão buscando ou que já tem, que também é um plano de negócio, pessoal. Não é só para uma empresa que já esteja, que vai ainda ser montada. Pode ser um plano de negócio para uma empresa que já esteja em plano de funcionamento. Eu posso fazer um plano de negócio para uma empresa que já está funcionando há 20 anos. Para poder, daqui para frente, Luciano, eu quero fazer um crescimento, eu quero dar um novo um para uma empresa, um crescimento sustentável. Então eu vou fazer um plano de negócio. Você pode fazer isso também. Alianças e parcerias, vocês vão falar, perfil dos empreendedores, tudo isso. Política de qualidade, experiência nacional e internacional, retrospecto econômico e financeiro da empresa. Coloca lá, a empresa já tem há bastante tempo, há 10 anos, 20 anos. Coloca lá o faturamento dos últimos anos, como é que está o crescimento ou queda dela, enfim. Planejamento estratégico do negócio. No planejamento estratégico, para uma empresa ou que vocês queiram abrir o negócio, vocês queiram montar, ou para um negócio que já existe, vocês vão responder o seguinte, visão de futuro. O que é isso? Visão de futuro é como é que você quer enxergar a sua empresa. Porque é muito ruim a gente montar um negócio, mas não enxergar a empresa lá na frente. Porque senão fica na base do, deixa a vida me levar. Então você tem que pensar, qual é a visão de futuro do meu negócio? Eu, por exemplo, que eu tenho um comércio, na minha visão de futuro, da minha empresa, daqui a alguns anos, eu não vou colocar lá, quero me tornar a maior do mundo. Porque eu não vou me tornar a maior do mundo. Pode ser que daqui a alguns anos eu mude a minha visão, e veja que isso seja factível. Porque se eu colocar isso agora, nesse atual momento, é viagem na maionese. Mas eu posso colocar lá como visão de futuro, que eu quero ter franquias nas principais cidades do interior, tá, tá, tá. Estou me enxergando lá na frente. Se eu já estou me enxergando lá na frente, eu quero, no seu terminal, o meu pós-doc. Isso é visão de futuro. Você já pensa isso alguns anos antes. Eu quero concluir o meu pós-doc. Você pensa isso alguns anos antes. Aí você começa a se planejar para que você consiga chegar até lá, tá? É isso. A empresa tem que ter uma visão de futuro nesse sentido. Para que você se planeje, possa chegar lá. Você sabe aonde você quer ir. Tá?